Aplausos 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 Nossa, nossa, mas se você me manda Ai, se eu te quero, ai, ai, se eu te quero É delícia, é delícia, mas se você me manda Ai, se eu te quero, ai, ai, se eu te quero, ai, ai, se eu te quero Saio na palada, a galera começou a dançar E eu sou uma menina mais linda Achei na colagem e comecei a falar Nossa, nossa, mas se você me manda Ai, se eu te quero, ai, ai, se eu te quero É delícia, é delícia, mas se você me manda Ai, se eu te quero, ai, ai, se eu te quero, ai, se eu te quero Ai, se eu te quero, ai, ai, se eu te quero É delícia, é delícia, mas se você me manda Ai, se eu te quero, ai, ai, se eu te quero É delícia, é delícia, mas se você me manda Ai, se eu te quero, ai, se eu te quero